Salve, salve rapaziada! Link era na área trazendo mais um pra vocês, mais um pro nosso canal. Vamos pra mais um análise de elenco dos inscritos. Pra participar é muito fácil, basta vir aqui na comunidade do YouTube, comentar o link do seu time do FUTBIN, quantas coins você tem no momento, se quiser mudanças pro futuro, quantas vai ter. E pra você que quiser ter a certeza absoluta de que o seu time será analisado, a gente tem a análise premium feita pelo nosso coach em vídeo, que ele te manda ali tudo bonitinho, o time mais competitivo com a quantidade de coins que você tem. Pra você que tá afim, o link tá aqui na descrição. Uma outra causinha que eu tenho pra vocês também, é que lá no meu Instagram que tá aparecendo aí abaixo, tá rolando sorteio de um milhão de coins, então pra você que não tem nada, tá zerado, sua oportunidade de ganhar tá lá, velho, cola lá. Vamos começando aqui então no Guilherme Libanil. Salve, link, os inegociáveis estão marcados, tenho 300k pra mudança, mas aceito futuro, mas sem a quantidade de coins não tem como. Ah, creio que o Gwendosi tá ficando trapaçado, tem 300 mil e vamos ver o que dá pra mudar. O time dele está na tela, Gwendosico aqui, ó, ele pode ir de base, realmente, de magia também pode ir de base. Danilão Afero aqui também pode ir de base, ele tem o Pirlo no banco e usa o Pogba. Não! O Pirlo aqui é brabo, meu parceiro. Aqui, sério, o foda é que aqui eu vou tirar o Pogba de Maria, o Pirlo no banco é sacanagem, esse Pirlo é brabo demais, meu amigo. É o saca, mas nas pontas ele usa o de Maria, o adeus de Maria mesmo, né? O problema é que vai estragar o Borutão da massa aqui, quando eu tirar o Danilo aqui. Pô, vamos lá, eu vendendo o Gwendosi e vendendo o Danilo, ele vai pra 380. Aconteceu com essa galera que eu removi aqui nada, eu removi o de Maria aqui do nada, também aconteceu. Por que que o Sancha tá com 1? O Sancha já tava com 1, não tô entendendo. É porque eu tirei o menino ali, né? Azedou a paçoca de uma forma. Se eu colocar o saca deus embrasado aqui, ele entra com 0, então esquece o saca deus embrasado, não tem como. Pirlo! Pô, eu queria demais colocar o Pirlo pra jogar, mano, mas se eu tirar o Pogbum da massa aqui, ó, o Bonute vai de base bonitão. Então é assim, pô, o Pirlo, na minha opinião, melhor do que o Pogba, tá muito mais ágil. Eu jogaria com o Pirlo, pra mim é mais negócio. Talvez a gente até tente entrosar aqui o Bonute de alguma forma, vamos lá. Eu não gosto do de Maria, tá? Mas como as coisas são poucas, deixe o de Maria aí com troca pro futuro, em nome de ajudar aqui o nosso Bonute. Ele falou que o Guendouzi tá ficando ultrapassado? Realmente. Então a gente tem que colocar o outro Guendouzi aqui, porque sem o Guendouzi ele não consegue o link. Então tem que ser esse aqui, ó. Que custa 370, pra poder ajudar o nosso menino Sanches ali. E aqui na zaga, a gente pode procurar um francês, deixa eu ver se isso bate. Um francês bate, um francês da Série A, tem? Francês da Série A tinha só um titi, né, que era DMA e não dava. Tem o Calulu, mãe. Acho que não vai virar, não. Colocar o Calulu aqui, pô, não é dos piores também, né? Quem que era o zagueiro que eu tava usando aqui? Era o Bremer, né? Pô, o Calulu melhor que o Bremer. Opções. Pô, tem o Tomora aqui também, que eu acho que dá o link da bosta. Zagueiros da Série A que a gente tem aqui, ó. Ninguém vai dar o link saborosinho aqui pro cara, não. Mano, é só o Danilão mesmo. Aí entre o Danilo e o Calulu, eu prefiro o Tom Calulu. Por mais que seja com menos química. Tem até esse Danilo aqui, que é um pouquinho melhor. Aí esse Danilo aqui e o Calulu é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, 33 mil, vai esse Danilo aqui mesmo, né? Bremer, na verdade. Não é nem Danilo, Bremer. 33 mil. É, acho que já dá uma melhorada legal. O Piro, pra mim, é melhor que o Pogba. Mas, né? Opções, opções. Se quiser manter também, troca só o Bremer e eu coloco esse correndozinho melhor aqui também. Acho que já dá uma melhorada boa, hein? Vamos ver esse mano aqui, ó. Ix the Golden Boy. Salve linkers inegociáveis. Estão marcados. Marcou os inegociáveis. Joga na 424. Ingame na 4222. Tenho 100 mil pra mudanças. De todos os tipos. O time dele está na telinha aqui pra gente. 100 mil mudanças de todos os tipos. Já vou dar a cálculo que 100k não é o suficiente pra mudar tudo que é necessário aqui nesse time. Então, eu vou indicar aqui o que continua jogando e o que não continua jogando. Pra mim, o Donnarumma é uma questão pessoal. Por informe. Depois que saiu aquele novo. Eu tenho o primeiro informe dele. O meu já tá entregando a paçoca. Então, talvez esse também esteja. Fergner e Bonucci, pra mim, é uma boa zaga. Rabiô, beleza. O Fofaná ainda quebra o galho. O ataque, pra mim, ainda tá até ok. Tem uma galera aí que até tá curtindo o Van Basten aí. O que precisa trocar demais o gente é Nuno Mendes e o Singó. São negociáveis, né? Talvez até dê pra trocar. O Nuno Mendes custa 30 mil. E o Singó custa 22 mil. Eu tenho 150 mil pra trocar do lateral. Acho que não dá, não. Lá de cá é o de Lorenzo. Só que o Fofaná tá indo de beijo bonitão aqui, ó. O Singó dava o link pro Fofaná, né? Ele tá usando um técnico português. Não tem necessidade. Mas acho que não existe o técnico da costa do Marfim também. Só que se eu colocar um lateral da Ligue 1, já ajuda. Laterais da Ligue 1 que a gente tem aqui. Pô, tem esse da Lea Fico. Que é até belezinha. Custa 58 mil. E eu acho que é o menos pior, né? Talvez durante o Tots. Aí você consiga alguma coisa. A Lea Fico com 2, Fofaná com 2. Pra mim, de boa. Você pode trocar o técnico português. E colocar o técnico argentino. Aí o Taliá Fico joga ali com os seus 3 de química. Aí só o Fofaná vai jogar com 2. Acho que é isso. Já dá uma melhorada boa, já. Vamos agora de Utakata. Salve, link. Eu jogo no PC. Tenho 1.1 milhões. Hoje não sinto dificuldades. Mas sinta-se à vontade pra fazer outras mudanças mesmo. Que sejam trocas futuras. Tenho um orçamento pra até 2.5 milhões. Meu time é todo primeiro dono. Vamos lá então. O time dele realmente é um time bem legal, hein? É um time bem legal. E no banco ainda ele tem duas, boas peças, né? São só duas mesmo. Então vamos por partes. Álvares. Nice. Né? Legal. Cruyff. Legal também. Puskas. Legal. E o Beste também é legal. Pra mim, essa galera aqui, todo mundo muito boa. Se quiser trocar no futuro. Talvez um Álvares aqui por algum jogador que seja 5 de skill, tá? Aí ficaria aqui minha troca. Sei lá. Um jarzinho, um garrincha. Eu acho que esse Vieira aqui tá de boa. Eu trocaria o Xabi Alonso por algum segundo volante. É... Capê Vila, beleza, mas já vem entregando bem a Paçoca ultimamente. Fofaná. Não upa mais. Então durante os Tots a gente vai ter opções melhores do que esse cara. Van Dijk pra mim, belezura. Cancelo pra mim também, beleza. E o Check pra mim também, beleza. E o banco dele já é muito bom. Então as três peças que eu trocaria, provavelmente esses três caras aqui. Não tem necessidade de ser nesse momento essa troca. Você pode trocar durante os Tots e por acaso chegar a algum Tots, tá? Então 2.5 milhões pra mudar aqui e ficar o mais endgame possível. Certo seria colocar algo aqui tipo Tel, só que é muito caro, tá? Talvez durante os Tots você tenha outras oportunidades de colocar jogadores semelhantes. Com certeza durante os Tots da Série A a gente vai ter um Tomori, tá? Tots. E aí já ficaria legal aqui essa trinca. E mais um MC aqui durante os Tots. Talvez um Benacer, Chegue, Tots. Se chegar com certeza vai ser um Tots legal, tá? E aí você coloca um técnico aqui ou joga assim mesmo, tá? Então assim, é Pro Tots. Durante os Tots. Você pode muito bem fazer esse tipo de mudança aqui. Não precisa ser agora. O Tel com certeza deve vir. Ou talvez venha em algum outro ali da Série A. Você pode fazer uma trinca aqui. O restante eu acho que é durável. O Álvaro você pode trocar no futuro aí também. Talvez até o Cancelo. Mas eu faria algo tipo assim, ó. Não tem necessidade de ser agora. Eu esperaria o Tots chegar da Série A para fazer uma mudança nessa pegada. Lateral, zagueiro e o MC aqui. Não é esses dois caras, tá? É durante os Tots. Vamos agora de Dudu. Salve, Linker. De boa. Os inegociáveis estão marcados. Tenho 250 mil para mudanças. Acredito que seja pouco. Então fique à vontade para mudanças futuras. Consigo chegar até 600 mil. Aceito todos os tipos de sugestões. Mas gostaria de sugestões principalmente na zaga. E para colocar no lugar do Neymar. Gosto muito dele por ser assim. Skillman perde muito gol. Vamos então para o time. Aqui a gente tem o Gerard. Não é um cara que eu gosto muito, mas beleza. Tem o Kine de primeiro volante. Solerzinho aqui. Mas zoável esse Soler, hein? Ele quer mudanças para a zaga até 600 mil. Os inChank e o Emerson, beleza. E Zazer até ok. No banco ele tem quem aqui? Tem Canavaro. Pô, esse Canavaro aqui joga, velho. Esse Canavaro aqui joga no lugar de qualquer um desses dois aqui. Não digo que vai ser a coisa mais durável do mundo. Mas que joga, joga. Esse Khan aqui também. Pô, é um cara legal, né? Um cara legal para deixar de fora. Será que a gente consegue fazer um bem bolado da Bundesliga aqui? Pode até jogar na zaga ali esse pá. Ou de meio campo aqui. E ainda vai upar. Aqui, ó. Se eu colocar o Canavaro. Se eu tirar aqui e coloquei esse Rumors. Esse Rumors deve ser bom, velho. O cara corre 84. Defende 91. Físico 88. Cada um já fica com dois. Eu usaria. Pelo menos para teste. O negócio é que o Zinchenko aqui, ele foi de base assim, de uma forma inexplicável. Ó, daria para trazer o Martinelli para o lugar do Neymar. Custa 342. Mas, daria para trazer o Saka, que custa 160 mil. Tirar o Guvu e trazer um atacante aqui, ó. Com 5 de skill. Vamos lá. A gente tem esse Bear Camp, que é 5 de skill, custa 267. Pode ser uma opção. Tem o Owen, que é 5 de skill, 248. Pode ser uma opção também. Um desses dois aí, com 5 de skill, tá ligado? Ou, você poderia colocar o Mbappé aqui, ouro mesmo, tá 349. E aí, fazer uma outra parada focada na Ligue 1. Só que aí, é bem mais caro. Aí, teria que deixar o Saka. A gente tiraria o Kahn, tiraria o Rúmeus. E faria algo focado na Ligue 1 aqui. Talvez, você volta aqui o Carlos Soller, se gostar demais. E coloca um Kimpembe aqui na zaga, ou um Marquinhos, tá ligado? E aí, joga de boastas também. É uma opção também, tá? Eu acho o Mbappé mais interessante, do que essas outras opções. Aí, tem que ver. Se você gosta do Soller, do Kimpembe, eu tô ligado que é legal. O Carnaval, acho que deve ser bom também. E aí, ficaria assim. Duas opções. Vamos de Gustavo Diniz. Fala, linker. Tô com esse time e 1.1 encaixa. Apenas Arnold Cole é negociável. Raspadori não tá me agradando mais. Também aceita mudanças futuras até 1.5 milhões. Ó, o time dele tá na tela. Ele falou que pode remover o Cole e o Raspadori. Tô aqui vendendo esses dois. A gente vai ficar ali com 1.600.000, mais ou menos, um pouquinho mais. Beleza, já tirei esses aqui. Zinchenko, beleza. Lúcio, Bonucci e o Ederson, bom. Rabiot legal, mas aqui no banco ele tem o Mataus. E aí, Mataus ou Rabiot? Eis a questão. Se pá, eu prefiro o Mataus. Mas, talvez ele goste do Rabiot. E o Rabiot também dá o link direto ali pro Bonucci. Opção pessoal. Lateral direito da Premier League, na verdade, ele... O Arnold aqui com 177, né? Então, pô, o Arnold legal. Se curtiu o Arnold, beleza. Não tem ninguém da Premier League nesse momento pra colocar. Teria o Walker, mas, pô, custa muito mais dinheiro, né? Eu esperaria o Tots ou pode ser o Canceli. Então, eu continuaria com o Arnold pra ser realista mesmo. E deixaria aqui. Aqui ele tem o Cole e o Raspadori, né? Dois jogadores aqui pelas pontas. Até 1.5 milhões. Ponta da Série A não tem. Então, teria que ser da Premier. Os melhores que a gente tem da Premier League nesse momento. Gabriel Jesus, que é 5 de skill. E tem o Salah. Se gostar do Salah, beleza. Mas não vai entrar com a química full. Poderia colocar algum Ico. Tem o Garrincha, né? Custa 900 mil. Tem o Bash também, que é legal. Então, assim, são as opções que a gente tem aí pra essa faixa de preço. Pra mim, o Garrincha é uma carta legal. Tem 96 de drible. É um cara interessante. Pra mim, jogaria de boa. De meia esquerda, se quiser dar o link pra galera que tem lá, talvez o El Sharawe, né? Que corre bastante e ajudaria no link. Mas também não é aquele cara que você vai falar, pô, vai resolver meus problemas. E da Série A que a gente tem aqui nesse momento, são esses. Não temos outros, tá? Assim, eu acho que o El Sharawe pode entregar um pouquinho mais do que o Raspadori, por ter 5 de skill e ser um pouco mais rápido. O certo seria esperar o Tots da Série A. Mas se quiser uma mudança pra agora, eu colocaria o El Sharawe mesmo, que é mais em conta, até conseguir ali esperar o Tots da Série A chegar. Só que dessa forma aqui, o Zinchenko tá jogando só com 1 de química. Ele tá usando um técnico italiano que não tem necessidade. E tá usando o técnico da Série A que tem necessidade. Então aqui, será que a gente tem alguém da Ucrânia? Tem um técnico da Ucrânia, ó. Você pode colocar ele mais Série A. E aí o Zinchenko joga com 2. Eu acho que dá pra jogar assim, de buenas. Ou você pode esperar o Tots chegar, trocar a Rabiou, talvez trocar o Arnold. O Zinchenko pra mim ainda tá legal, mas talvez possa surgir oportunidade melhor. Com certeza deve surgir um cara aqui, não com 5 de skill, mas com stats melhores que o Garrincha. Também um ponto esquerdo, tá? Mas pra esse momento é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. E eu fui. Tchau.